Pessoal, passando aqui para agradecer a quem nos acompanhou no nosso podcast, agradecer de coração e também dizer que ontem nós não usamos nosso monitor, porque houve um pequeno atraso, a luz também não estava 100%, nós estamos ampliando, prometo que no próximo nós estamos tudo direitinho e agradecer aos que nos acompanharam, que comentaram, que mandaram seu valor lá, que infelizmente eu não pude falar o nome de todos, abraço de coração.